Olá, queridos! Mais uma vez estamos juntos aqui para estudarmos o livro A Solução de Deus, do pastor Colin e Russell Stendt. Você já adquiriu o seu livro? É um livro muito bom. Se você ainda não adquiriu, você pode pedir o seu livro no número que aparece aqui na tela. Fala com o irmão Walter e você vai poder adquirir o seu. Enquanto a gente estuda, você pode estar acompanhando a leitura do livro junto comigo. Hoje nós vamos estar estudando a segunda parte do Apêndice A, que tem como título A Natureza do Homem. Nós vimos já no encontro passado que existe uma coisa muito perigosa envolvida na teoria psicológica sobre a natureza do homem. Essa questão do homem bom, o empirismo, toda essa questão precisa ser bem investigada. Nós vamos continuar a nossa investigação hoje, mas antes da gente continuar, vamos orar. Querido bom Deus, nós cremos, Senhor, que a Tua presença concede para nós discernimento daquilo que precisamos saber. E suplicamos a Ti, nesse momento, que o Senhor conceda a nós, a todos nós que estamos aqui acompanhando a leitura desse livro. Conceda-nos o Espírito Santo e guarda-nos com os Teus santos anjos, para que possamos entender o caminho pelo qual o Senhor deseja nos conduzir. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos continuar lá na página 275, se você quiser estar acompanhando com o seu livro. Vamos ver. Então vamos continuar pensando a respeito disso. A Bíblia ensina que a tendência moral inata do homem leva à criação de um caráter e de um comportamento egoísta e pecaminoso. Então, se o homem for deixado a seguir os próprios pensamentos, ele vai parar aonde? Em um caráter e um comportamento egoísta e pecaminoso. Então, dentro do homem, não existe um caminho correto a seguir. Ele vai errar. E ele não está mais diretamente ligado a Deus. Então, é preciso submissão à vontade do Criador. Tal visão do homem não nega a vantagem de um bom ambiente, mas não aceita que o bom ambiente seja o único elemento necessário para manter a boa vida. É claro que a palavra de Deus, ela indica que nós devemos viver em um ambiente favorável, estar em comunhão com Deus, ter um lar onde a palavra de Deus é ouvida, é vivida. Mas isso não é só o que nós precisamos, não é? Se fosse assim, não haveria possibilidade de Adão e Eva pecar, pois habitavam em um ambiente perfeito. Tampouco poderia Lúcifer e a terça parte dos anjos se rebelarem contra Deus. Eles não estavam em um ambiente completamente favorável, mas por causa da decisão deles, eles pecaram. Isso é muito claro dentro do conceito bíblico. Aquele verso de Isaías 14, verso 12 a 14, vamos repetir de novo, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Novamente, Lúcifer está tomando a decisão de tomar o lugar de Deus e agir de forma iníqua, não é? E ele vivia num ambiente santo, completamente favorável. A visão empirista, exemplificada através da modificação de comportamento, também é insustentável, pois supõe, como mencionado anteriormente, que o comportamento correto significa o mesmo que moralidade correta, que de alguma forma podemos nos tornar bons por conta própria. A Bíblia declara que essa esperança é completamente falsa, não é verdade? Então aqui, no Apendiciar, no final dele, aqui no livro, nós temos conceitos básicos da natureza humana. Vamos recapitular? Você tem aqui um quadro, onde você tem a bondade inata, a tendência inata para o mal e nenhuma tendência inata. Quais são os defensores dessas premissas? Da bondade inata? Sócrates, Platão, Rousseau e muitos intencionalistas. A predisposição para o mal. O homem nasce predisposto para o bem. E qual a relação com o ambiente? Necessidade de um bom ambiente para proteger a bondade inerente ao ser humano, a fim de que o homem bom desenvolva-se. É assim que eles creem. A perspectiva do homem depende do ambiente que ele está inserido. Então esses aí são os defensores da bondade inata. E da tendência inata para o mal? A maioria dos cristãos. Qual a posição moral? O homem nasce predisposto para desenvolver padrões de maldade. Admite as vantagens do ambiente favorável, mas crê que o homem bom desenvolve-se apenas pelo poder de Cristo. A perspectiva do homem depende de um relacionamento com Deus a despeito do ambiente em que ele vive. Esse é o cristianismo. E qual aquele que não tem nenhuma tendência inata? Os empiristas, britânicos, behavioristas, deterministas. O homem nasce isento de qualquer tendência e sem qualquer predisposição para o mal. Lembra da tábula rasa? O ambiente determina a totalidade das reações comportamentais. A perspectiva do homem depende do ambiente em que está inserido, bom ou mal. Então, queridos, é muito importante nós identificarmos onde nós estamos solidificados na palavra de Deus. Sendo assim, qual a visão bíblica do homem? O homem após a queda. Nós somos presos às alguilhões do pecado. Nós não conseguimos nos libertar sozinhos. Jesus proveu um meio para recebermos um novo coração. Devemos pedir perdão dos nossos pecados, pedir o Espírito Santo e resistir à tentação. Essa é a base filosófica do cristianismo. E é através desses conceitos e com esse pensamento, essa visão de homem, é que a gente segue em frente no capítulo 3. Então, eu te espero no próximo encontro. Que Deus te abençoe.